Regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados que subscrevam. Presente de reunião, se deixando apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.844, barra 2017, tramitando em primeiro turno. Aliás, tramitando em segundo turno. Dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do Estado, tramitando em regime de urgência. De autoridade do governador Fernando da Mata Pimentel. Discussão e votação de pareceres sobre medidas apresentadas em plenário. No meio, relator da matéria, o deputado Tito Torres, indago ao mesmo se tem condições de emitir o seu parecer. Tem condições, senhor presidente. Aparecer sobre as emendas número 1 e 2 apresentadas no plenário, no segundo turno, no projeto de lei 4.844, de 2017. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafe, versa sobre cessão dos direitos creditórios originários, originados dos créditos tributários e não tributários do Estado. Durante a sua tramitação, por meio da mensagem 305, de 2017, o governador do Estado solicitou o regime de urgência para a proposição que foi recebida por esta Casa. O projeto de lei análise autoriza o Poder Executivo a ceder onerosamente os direitos originários de créditos tributários e não tributários, aos quais tenham sido objeto de parcelamento administrativo e judicial, inclusive quando inscritos em dívida ativa, as pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimentos regulamentados na Comissão de Valores Imobiliários. Durante a discussão, segundo turno, foram apresentadas emendas nº 1 e 2, de autoria, respectivamente, dos deputados Gil Pereira e Arnaldo Silva. A primeira, que foi acompanhada de um acordo de líderes, estabelece que 10% dos recursos arrecadados com a cessão de direitos tributários, creditórios, serão destinados a projetos de construção de barragens à área mineira da Sudene. A segunda, altera a cláusula de vigência do projeto para 180 dias após sua publicação. Quanto à sugestão de que os recursos sejam destinados a projetos de construção de barragens, nós entendemos que uma medida oportuna e meritória, que seja, em última análise, a sua implementação, proporcionará a maior oferta de água à região que, ao longo dos anos, sofre com a escassez hídrica. Por sua vez, entendemos que a alteração do prazo de vigência da norma interfere na intenção original da proposição, já que modifica a sistemática nela estabelecida. Pela razão, somos pela rejeição. Diante do expulso, opinamos pela aprovação da emenda nº 1 e pela rejeição da emenda nº 2, apresentadas ao vencido em segundo turno, em plenário, ao projeto de lei nº 4.844, de 2017. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer do deputado Tito Torres, aprovando, que é pela aprovação da emenda nº 1 e pela rejeição da emenda nº 2, apresentadas em plenário. Senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Tito Torres, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, para a declaração de voto, o deputado Felipe Tietê. Senhor presidente, o governo do Estado, o governo do PT, não promove ajuste nenhum e está chegando aí o que nós estamos vendo, sem condições de pagar o 10 terceiro. Usa o último recurso que tem, que é o refis que fez, como nunca na história antes desse Estado, se deu 90% de desconto sobre multa, juros, correção monetária. Conseguiu fazer um fluxozinho de caixa, pequeno, mas parcelado, porque ninguém tem dinheiro. e está tentando desesperadamente aprovar na Câmara e no Senado uma lei que autorize eles a vender esses, antecipar recursos. Na verdade, o que o Senado e a Câmara estão fazendo, ao aprovar essa lei, é rasgando a lei de responsabilidade fiscal para salvar o Estado. Então, o Brasil, e é preciso que exija dos Estados um ajuste. se não acaba o dinheiro da dívida pública mineira, da dívida ativa, que está em torno de 63 bilhões de reais. Essa dívida tem 63 bilhões de reais, 5 bilhões são do refis parcelado, é a perda de vista, que é o que eles querem descontar e ver se faz dois. Ou seja, vai no banco, leva 5 bilhões para receber e recebe dois em troca. Troca 5 bilhões por dois. Esse é o juro. Esse é o custo da tal da securitização do Almaria e do Sr. Joaquim. É o agiota, o sistema financeiro, correndo atrás do gastão, daquele Estado que gasta mais que arrecada, desestruturado, que não tem dinheiro para pagar sequer o 10 terceiro da folha de pagamento do funcionalismo, que só pagou no primeiro ano, porque sequestrou o dinheiro de terceiros da senhora do Sr. Joaquim e do Almaria com os depósitos judiciais, 5 bilhões de reais, porque o ano passado deu o cano na União e não parou de pagar a dívida interna que tem com a União, no valor de 3 bilhões ano. Tem uma folha de pagamento, ano passado, esse ano, de 47, 48 bilhões. Vamos aguardar, ver quanto vai dar essa folha de pagamento. Talvez 45. Vamos apurar isso aí, porque tem agora, no dia 30 de janeiro, nós sabemos o valor certinho que foi pago aos inativos e ativos do Estado de Minas Gerais. Então, é um Estado que não fecha as contas. É aquela pessoa que ganha 200 e gasta 400 e está pegando o último recurso que tem, que é a dívida daquelas pessoas que tem com o Estado, e está querendo queimar ela já no refis, que tem um fluxo de pagamento estabelecido. Então, na verdade, ainda tem mais 60 milhões aí, que eles vão depois querer dar um jeito de esquadrinhar essa dívida e fazer também a venda dela aí com mais 5, 6 milhões. Acabou isso, o Estado de Minas Gerais só tem uma solução, ajoelhar para a União e pedir socorro. Quando vender essas estatais do Estado de Minas Gerais, para pagar esses 30 bilhões dos três primeiros anos do Pimentel, porque o Pimentel tem um déficit acumulado de 30 bilhões de reais, que é o déficit dos três primeiros anos. E ano que vem pode ter de mais 14. Mas vamos pôr 40 bilhões em quatro anos. Quando terminar a era Pimentel, nós tivemos um déficit público de 40 bilhões acumulados, que aí vendendo Copasa, Semig e Codemig não dá para pagar. Então, o Estado caminha para a ruína financeira. Aqui é o sujeito que já vendeu, gasta R$ 400, ganha R$ 200, vai vender a casa, vai vender o carro, vai vender as bicicletas do filho, vai vender o que tiver dentro da casa. E na hora que acabar, não tiver mais móveis, geladeira, nada, já vendeu a casa, ele vai para a rua virar sem teto, porque ele não corta a despesa de R$ 400, ele continua gastando R$ 400 e ganhando R$ 200. Então, dessa forma, não há nada que tem fim. Não tem fim essa situação. E o governo do PT não quer fazer ajustes, quer pegar dinheiro de tudo quanto é jeito, isso é um empréstimo, essa securitização. E um Estado que está com a previsão de pessoal de 54% acima da lei de responsabilidade fiscal, um Estado que previu, que errou a previsão da despesa e mandou agora em dezembro a errata do orçamento, aumentando em R$ 1 bilhão a despesa corrente líquida. A despesa corrente líquida, que era de R$ 193, foi para R$ 9,19. Rapaz, esse pessoal não tem R$ 9,14. Eles têm um acordo com a União assinada que a despesa corrente do Estado de Minas Gerais, ano que vem, não pode ultrapassar 4%. Senão eles perdem o desconto na renegociação da dívida com a União. Nós votamos isso aqui. Votamos, está assinado. O governador vai assinar. Vai assinar e manda o orçamento com a despesa corrente de R$ 9,14. Esse pessoal do PT não tem responsabilidade nenhuma. Eles são doidos. Eles vão pedalando o negócio e vamos ganhar a eleição. E essa bola de neve só vai crescendo. Eu avisei que isso ia acontecer para os senhores servidores desde 2015. Eu falei com o Acordo História da Educação. Era uma farsa, Titôs. Minas Gerais não tem dinheiro. Com a Beatriz Serqueira de governador, com a Anastasia, com o Tiago Lys, com quem vocês quiserem pôr de governador para pagar o PIS Nacional da Educação. Eu sou a favor de pagar. É o PIS mundial. Era pagar R$ 3 mil para pagar o professor. Agora, tem dinheiro? Se é favor, eu tenho que arrumar esse dinheiro. Onde é que é? Ninguém é contra pagar o PIS Nacional da Educação em nenhum governo, se é do PT ou do PSDB. Mas está aí mostrando agora o que está acontecendo. As farsas, mentiraiadas, rolaiadas desse sindicato e vão empurrando. O PT vai fazendo isso, gente. Só que isso vai explodir, sabe aonde? Naquele lugar deles. Porque não tem condição. Não tem condição. Um mais um é dois. E, na verdade, essa securitização, essa Câmara e esse Senado, o Pimentel vai lá pedir para os deputados, eu pergunto aos deputados de cidade, quais os ajustes que o cara vai fazer? Você já imaginou um cara que ganha R$ 400, ganha R$ 200, gasta R$ 400, vai no banco pedir dinheiro, vai pedir dinheiro aos parentes, fala assim, mas eu não vou baixar meu padrão de vida, não. Eu vou continuar gastando R$ 400 e vou ganhar R$ 200. Vai nos parentes, pega dinheiro, vai no banco, vai em tudo, vai nos agiotas. Chega uma hora que isso acaba. Ele tinha que ter cortado a despesa, ele tinha que readequar, não há meios. Ou vai subir o ICMS mais. Povo de Minas Gerais, dia 1º de janeiro, hora que vocês acordarem e pôr o pé na cama, tirar o pé da cama em 1º de janeiro, e for entrar no carro e falar, meu carro está sem gasolina, vou abastecer nesse feliz 2018. Hora que você passar no posto de gasolina, o governador de Minas Gerais vai ter aumentado em 2% o ICMS nas primeiras horas do dia 1º de janeiro. Para te desejar um feliz ano novo, povo de Minas Gerais. Gasolina está barata, Pimentel vai aumentar 2%. No álcool do ICMS vai para 31% o ICMS da gasolina. Nós temos que lembrar isso. No dia 1º, cedo, eu vou lembrar do meu filho, vou acordar cedo do dia 1º e colocar. Gasolina mais cara em Minas Gerais, aumento de ICMS de 2% no álcool e no combustível. Então, na verdade, esse é o presente que lhe espera, que foi votado aqui na Assembleia, contra o meu voto, aumentar 2% o ICMS dos combustíveis. Foi contra o meu voto. Então, na verdade, esse pessoal é um saco sem fundo. Não tem como subir tanto o imposto. Um terço da gasolina, 31% do ICMS. Aí tem o IPI, aí tem a CID, aí tem o PIS, aí tem o CONFINS. Olha que o cara vai na bomba, 60% da gasolina, que é um trem que todo mundo usa, é imposto. Não para de crescer. Entendeu? Então, na verdade, é um negócio de louco. É um saco sem fundo. E todo mundo aqui com vovózela, batendo vovózela, pedindo aumento. Eu não sei aonde isso vai parar. Vai explodir. Eu estou tentando, desde o começo, se explicar, é melhor receber em dia, é melhor ter que pagar, do que quebrar o Estado, levar a insolvência e não ter como pagar. E aí, ninguém quer saber disso. Todo mundo só está, você está entendendo? Pensando em si. Todo mundo só vem aqui para aumentar a despesa corrente do Estado, que já está fora dos limites da lei de responsabilidade fiscal, que já está maquiada. se esse governo mandou alteração no orçamento, aumentando a despesa corrente em um bilhão do que ele mandou para cá em agosto, um bilhão de reais. Em 70 estava o orçamento. Porque ele corrigiu. Ele passou a despesa corrente líquida. Eu vou contar para vocês. Ela era no orçamento antigo, ela era no orçamento antigo, para vocês terem uma noção. Está aqui. Ela foi para 14, ela foi para, despesa corrente, ela foi para 81 bilhões, 161. Ela era 80 bilhões. Você vê, aumentou a despesa corrente, aumentou o que é a conta de outras despesas correntes. Ela era em torno de 13 no orçamento de setembro. Agora, qual é errado? Agora ela passou para 14. Então, aumentou um bilhão, de repente. Aí, saiu de 7,93, que anula a renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. E passou para 9,71. Tinha que ser 4% pelo NPC do ano que vem. Está em 9. Fazer assim para o povo PT entender. 5,49. Tinha que gastar só 4. Então, na verdade, vocês estão 5 e tanto acima do combinado com a União para poder ter juros modestos, para poder ter toda essa facilidade que nenhum governo na história de Minas Anastasia não teve, Aécio não teve, Itamar não teve, Azeredo não teve, para pagar a dívida pública com a União, que era em torno de 3,5 bilhões por ano, contra uma folha de pagamento no ano que vem, de 50 bilhões. Então, na verdade, vocês vão perder esse desconto, porque vocês assinaram, votaram, renegociaram, mas não vão cumprir. Um minuto para completar, senhor deputado. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que nós votamos aí, esse projeto da resecurização, é aquela história, dinheiro na mão, é vendaval na mão do PT. É vendaval. Entra por um lado, sai pelo outro, não há fundo que aguente. Eles não tomam medidas nenhuma, vão vender tudo, até as calças, e vão largar Minas Gerais sem nada. E essa casa, que está a serviço deles, são os responsáveis por isso. Porque vocês estão autorizando, vocês estão dando, vocês vão dando, vão dando, vão entrando nessa conversa. A hora que isso desabar em cima da cabeça do povo de Minas Gerais, que Deus tenha piedade de nós, senhor presidente. Essa presidência passa a terceira fase. Pedindo a compreensão dos senhores deputados, nós vamos abrir outra sessão às dez e meia, só encerrar essa, nós teremos tempo, o tempo necessário a todos os senhores deputados para debater, não só essa questão, como a do orçamento. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indagam, senhores deputados, alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para as extraordinárias de hoje, às 14h e 18h, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Para que você marcou dez e meia? Porque são milhões diferentes. Aqui agora nós voltamos, o projeto veio para cá para voltar as minhas do Arnaldo. Agora que eu vou fazer o direito de fala aqui. Eu não. Ele só votou as minhas. E eu, quem está com o cerceiro? Tiago, eu não. Não manda aqui nada. Nós vamos falar agora, hein, Felipe? Agora vocês podem falar. Sei, Felipe, Ulisses, aí eu estou preparando. A minha fala é rapidinho, era só para dar um complementar no dedo, que a arrecadação do Estado aumentou 10% né? Quem quer o segundo? pôr três até o pôr. É, desde o outro escrito. Quem que é o segundo? Você? Deixa eu falar rapidinho, o meu é rápido. Não, Morão está em primeiro lugar. O Morão é liderança maior, né? Eu sou o Major. Não vem com esse papo. Não me põe depois, então. Eu sou o segundo. Eu sou o Major. Eu sou o Major.